Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A partir de agora, as empresas aéreas brasileiras podem ter até 100% de capital estrangeiro. É o que define uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Michel Temer. Antes, o máximo permitido era de 20%. Com a mudança, o governo pretende aumentar a quantidade de rotas ofertadas, reduzir a tarifa média para os passageiros, além de ampliar a competição e os investimentos no setor. O texto vem em meio ao pedido de recuperação judicial da Avianca. E para continuar valendo, precisa ser aprovado no Congresso Nacional em até 120 dias. Essa operação aconteceu em 15 endereços, incluindo bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, cidades como Petrópolis, na região serrana, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em Angra dos Reis, na Costa Verde, aqui no Rio de Janeiro, os agentes foram recebidos a tiros quando chegaram na comunidade do Frade. Não há informações de feridos. A polícia também não divulgou um balanço da operação. Segundo a Divisão de Homicídios, esses mandados de prisão e de busca e apreensão, eles fazem parte de inquéritos separados. Ou seja, não é o que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. E um outro político aqui do Rio de Janeiro, também do PSOL, assim como Marielle, que foi eleito deputado federal, Marcelo Freixo, recebeu informações da polícia de que sofreria um atentado no próximo sábado. Por conta dessas informações, Marcelo Freixo cancelou a agenda dele no próximo sábado, seria um encontro com professores. Segundo as investigações, quem estaria arquitetando esse crime eram pessoas ligadas à milícia. A gente lembra que desde 2008, quando presidiu a CPI das milícias, Marcelo Freixo conta aí com proteção policial. Ele se pronunciou hoje por meio do Twitter e disse que não é uma ameaça ao Freixo, e sim uma ameaça à democracia. A gente inicia o noticiário falando sobre a avaliação da população em relação às primeiras medidas do presidente eleito Jair Bolsonaro. Pesquisa CNI-BOP, divulgada hoje, aponta que 75% dos brasileiros avaliam que Bolsonaro e sua equipe estão no caminho certo em relação às decisões tomadas até o momento. Ou seja, 3 a cada 4 brasileiros aprovam a gestão apresentada por Bolsonaro. 14% disseram que ele está no caminho errado e 11% não sabem ou não responderam. A pesquisa aponta também que dos 64% dos brasileiros ouvidos têm expectativa de que o governo Bolsonaro será ótimo ou bom. Os entrevistados manifestam otimismo com o futuro do país. O levantamento mostra que 2 em cada 3 brasileiros acreditam que a situação econômica do país vai melhorar em 2019. E parcela similar espera que a própria vida melhore, ou melhore muito, no próximo ano. O levantamento também aponta os temas que a população avalia que devem ser prioritários em 2019 na gestão de governo. Saúde, geração de empregos, combate à corrupção, à violência e à criminalidade e melhorias na educação são apresentados nessa ordem de importância. A pesquisa CNI-BOP foi feita entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro e ouviu 2 mil eleitores de 127 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br